Criminosos trocaram tiros com a polícia em Sooretama. Os suspeitos conseguiram fugir e deixaram para trás uma motocicleta roubada. A polícia continua fechando o cerco contra criminosos em Sooretama. Durante a última madrugada, moradores de Córrego Alegre acionaram PMs relatando que estava havendo uma troca de tiros na região. Tendo-se deslocado para o local, a polícia não encontrou os bandidos. Mas continuou o patrulhamento na região. Os policiais foram para o bairro Dalvo Loureiro, onde também havia informação de que homens armados circulavam pelas ruas. Desta vez, no cruzamento entre as ruas Paulo Alves da Silva com a Elcio Marques, foram vistas quatro pessoas suspeitas. Um deles estava de moto, com a placa RQM4D29. Os desconhecidos entraram em fuga e foram perseguidos pelos policiais, tendo disparado diversas vezes contra a viatura. A polícia revidou a injusta agressão, mas ninguém se feriu. A moto foi abandonada pelos suspeitos. Ela tinha chassi e motor adulterados. Ficou constatado que era produto de furto ou roubo. A placa verdadeira é PJV4199 e foi levada do seu verdadeiro dono no último dia 28 de janeiro. Não houve prisão em Sooretama. Porém, os policiais conseguiram recuperar mais um veículo levado por ladrões na cidade. Aplausos Aplausos Aplausos